Educação à Distância Fundamentos Políticas e Legislações Autoria de Eliane de Siqueira Como citar este documento? Siqueira, Eliane, Educação à Distância Fundamentos Políticas e Legislações Valinhos 2017 Sumário Apresentação da Disciplina Unidade 1 Fundamento da EAD A humanidade sempre ansiou pelo diálogo e ao longo de toda a história de seu desenvolvimento buscou diferentes formas de comunicação para que essas necessidades fossem atendidas. Passamos dos ruídos pelas pinturas rupestres até o desenvolvimento da produção escrita e oral como a conhecemos e usamos amplamente nos dias atuais. Foram diferentes ferramentas como o telégrafo, as cartas, passamos pela máquina de datilografar e chegamos no e-mail, no uso de computadores com disquetes até o armazenamento na nuvem com a capacidade de expansão e acesso rápido em qualquer lugar. As mudanças foram progressivas, relações humanas mudaram, relações de consumo mudaram, mercado de trabalho também passou e passa por grandes transformações, tudo mudou e diferentes formas para florescer essa comunicação precisaram também ser pensadas de forma que pudesse atender essa demanda. Mesmo amplamente divulgada a EAD, enquanto nova modalidade de ensino de ferramenta de comunicação, ainda não atinge parte da sociedade pela dificuldade que encontram na utilização da máquina. Os desafios são grandes e muitos programas e projetos são desenvolvidos como forma de atender essa necessidade. Um dos motivos é ampliar o processo formativo e o uso de modalidade de educação que possa oferecer essa ação. Para tanto, desvendar algumas questões sobre esse universo que a EAD se faz necessário. Nesse curso, discutiremos então os fundamentos da EAD. Buscaremos a compreensão do panorama geral da EAD no Brasil e no mundo e conheceremos também um pouco da história da EAD. Vamos mergulhar nesse mundo da EAD como forma de potencializar as discussões sobre diversos temas e nos conectarmos com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Um dos grandes encantamentos que essa modalidade de educação nos permite. Unidade 1 Fundamentos da EAD Os objetivos são expor os fundamentos da EAD, apresentar a tecnologia de ensino e aprendizagem utilizadas das modalidades de educação, suas principais características e avanços, analisar os elementos fundamentais para que a EAD seja de fato considerada como uma modalidade de educação transformadora de processos educacionais. Entender a EAD é um grande desafio de todas as instituições que o usam como ferramenta de ensino e aprendizagem. A cultura da EAD, embora tenha sido utilizada desde a década de 90, ainda é muito questionada. Faz ser necessário então uma análise de que a EAD, alguns conceitos importantes e como a EAD vem transformando todos os processos educacionais até o presenciais. Especialmente pelo avanço das tecnologias móveis e em rede. Para iniciar nosso estudo, vamos buscar compreender um pouco mais sobre o significado da EAD, para depois aprofundarmos nossas discussões sobre os fundamentos norteados de sua ação. De acordo com Morne e Carlsley, 2013, página 2, a EAD é aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação de curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais, administrativas, especiais. O Ministério da Educação, Brasil 2017, define a educação à distância como sendo a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica, educação de jovens e adultos, educação profissional, técnica, de níveis médio e na educação superior. Além dessas definições, muitos autores defendem a EAD. A defendem sob o ponto de vista da democratização do ensino, capaz de proporcionar uma formação de qualidade e de acordo à disponibilidade do aluno, o que oferece muito seu acesso. Porém, para o alcance efetivo do aprendizado, é necessário um olhar especial para a preparação dos materiais, bem como pelas mediações, que serão ofertadas tendo uma ferramenta de apoio às TICS . TICS refere-se à tecnologia de informação e comunicação. Podem ser ainda definidas como um conjunto de recursos tecnológicos, de acordo com o UNESCO Tecnologia de Informação e Comunicação. TIC exerce um papel cada vez mais importante na forma de nos comunicarmos, aprendermos e vivermos. O desafio é equipar essas tecnologias efetivas e formas e atender os interesses dos aprendizes e da grande comunidade de ensino e aprendizagem. E está disponível no site www.unesco.org.new.pt.br.br.com. Acessado pela última vez em 31 de agosto de 2017 por este presente trabalho. Conheça um pouco mais sobre a tecnologia de informação e comunicação como aliados para o desenvolvimento, consultando o artigo Tecnologias e Comunicações e Comunicações TICS como Aliados para o Desenvolvimento Disponível em periódicos.br.br.index.php.cadernodeciencias.article.viewfile.884.891 Acessado neste presente trabalho em acesso 31 de agosto de 2017. Vale salientar que todo o processo que envolve a IAD requer planejamento e estrutura são intensos, que vão desde a preparação dos materiais, preocupação com a linguagem até os recursos que serão utilizados a toda equipe de suporte administrativo e pedagógico, responsável pelo desenvolvimento das propostas. Quando na definição, os autores mencionam sobre técnicas especiais de criação do curso de instrução. Temos os diferentes recursos textuais e mediáticos presentes como estratégia para disseminar as informações e facilitar o estudo e a aprendizagem, até chegar aos alunos. Os cursos e propostas que desenvolvem a IAD passam por uma estrutura organizacional. Alguns procedimentos são regulamentados pela legislação vigente que trata da IAD, conforme discutiremos ao longo deste curso. Os cursos precisam ter vida e dinâmica interativa, mesmo sendo diálogo mediado pela tela do computador, tablets, smartphones, entre outros. Ainda como definição da IAD, temos autores que afirmam ser um processo sistemático e organizado que se configura como uma separação de físico e espacial, porém com uma interação em diferentes formatos e com os mais variados tipos de recursos. Cramer, 1999, afirma que existe uma relação indício sociável entre a IAD e as tecnologias de comunicação, pois os últimos são os meios indispensáveis ao funcionamento do sistema, sem as quais a IAD não se realiza. Em outros locais, essa metodologia pode ter outros nomes, educação por correspondência, no Reino Unido, estudo em casa, home study, nos Estados Unidos, na América, estudos externos, external studies, na Austrália, educación a la distancia, em espanhol, e teleeducação, em português, NUMIS, 1997. Todo esse processo de implantação modernizou muito o acesso à informação e é inquestionável o aumento do número de pessoas que foi em busca da formação complementares para a comodidade ofertada. O que é indispensável para que seja uma formação de sucesso é compreender a IAD verdadeiramente como uma modalidade de ensino e que, como qualquer outro curso de formação, requer dedicação e organização de seus participantes. Para que os cursos possam acontecer, existem alguns fundamentos noteadores para o uso adequado da IAD. Desenvolvimento e implantação das propostas que são flexíveis e especificidades, desculpe, flexíveis para atender as demandas e as especificidades dos públicos. Essa orientação farão parte de nossas discussões nessa primeira aula. A CIDADE NO BRASIL